Seja g de x igual a 1 sobre x, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cochitl, podemos afirmar que existe um c tal que menos 1 é menor ou igual que c, que por sua vez é menor ou igual que 1, para o qual se tem g de c igual a 0? Se sim, justifica. Bem, para podermos usar o teorema de Bolzano-Cochitl, antes de mais, precisamos de nos focar num intervalo fechado onde a função seja contínua. Se temos o c a variar entre menos 1 e 1, inclusive, então o intervalo que nos interessa é um intervalo fechado de extremos menos 1 e 1. Mas 1 sobre x é uma função que não é contínua nesse intervalo. Reparem que esta função não está definida quando x é igual a 0. Ora, se não está definida quando x é igual a 0, não pode ser contínua no intervalo de menos 1 a 1, que inclui o 0. Por isso, podemos imediatamente responder que não. E apesar de só ser pedida uma justificação no caso afirmativo, vamos ainda assim justificar a nossa resposta. Então, podemos dizer que a função g de x, a função g de x, não é contínua, não é contínua, contínua, no intervalo, no intervalo, no intervalo fechado, que vai de menos 1 a 1. E como é que sabemos isso? Sabemos que g não está definida, não está definida em x igual a 0. E, portanto, não se pode sequer aplicar o teorema de Bolzano-Couchi. Agora vamos olhar para a segunda pergunta. Recorrendo ao teorema de Bolzano-Couchi, podemos afirmar que existe um x tal que 1 é menor ou igual que x, que, por sua vez, é menor ou igual que 2, para o qual se tem g de x igual a 3 quartos? Se sim, justifica. Ok, então aqui o intervalo fechado que nos interessa é o intervalo de extremos 1 e 2. E aqui já não temos o problema de há pouco. A função dada por 1 sobre x é contínua no intervalo fechado, que vai de 1 a 2. Então, podemos dizer que a função g de x é contínua no intervalo fechado, que vai de 1 a 2. E até podemos justificar de forma mais completa, porque é que esta função é contínua neste intervalo. Podemos dizer, por exemplo, que g de x está definida para todo o x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de zero. Temos 1 sobre x. Se o x for zero, isto deixa de estar definido. Além disso, isto é uma função racional e as funções racionais são contínuas em todo o seu domínio. Ou seja, será contínua para todos os x, exceto quando o x for igual a zero. E o x não é igual a zero neste intervalo. Portanto, vamos acrescentar que g de x é uma função racional. É uma função racional. Racional. Logo, logo, contínua em todo o seu domínio. Contínua, contínua no seu domínio. No seu domínio. E assim justificamos de forma mais completa porque é que estamos a afirmar que a função g de x é contínua neste intervalo. Agora, para recorrermos ao teorema de Bolzano-Cauchy, precisamos também de perceber que valores assume a função g nos extremos deste intervalo. Precisamos de saber quanto é g de 1. Ora, g de 1 vai ser 1 sobre 1. Ou seja, vai ser 1. E g de 2, o outro extremo do intervalo, g de 2, vai ser igual a 1 sobre 2. é igual a 1,5. E agora, para que este teorema se possa aplicar, só podemos dizer que este x existe se 3 quartos estiver entre estes valores, entre o valor de g de 1 e o valor de g de 2. E está. Vamos então dizer que 3 quartos está entre g de 1 e g de 2. Logo, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, tem de existir um x pertencente a este intervalo, pertencente ao intervalo fechado que vai de 1 a 2, tal que g de x é igual a 3 quartos. E, portanto, a nossa resposta a esta pergunta é sim. Vamos acrescentar aqui sim. Existe um x pertencente a um intervalo fechado que vai de 1 a 2, tal que g de x é igual a 3 quartos. E podemos justificá-lo pelo teorema de Bolzano-Cauchy.